Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas! Tá conhecendo o nosso canal agora? Chega aí se inscrevendo, tenta no botão vermelho, ativa o sininho de notificações, deixa o like, o like ajuda muito o nosso canal, sou muito grato a vocês que sempre compartilham, apresentam para os amigos, fazendo assim vocês só nos ajudam. Querido, tem notícia boa e tem uma notícia estranha? Como que eu posso destacar isso? Vocês lembram do Luiz Gustavo? Aquele lateralzinho que era zagueiro, que era titular absoluto do Alberto Valentim, o qual o nome tem sido cogitado por várias e várias vezes como treinador do gigante da cozinha novamente. Querido, espero que isso não passe de especulação, que não venha jamais o Alberto Valentim de novo, não tem nada a ver com o Vasco, processou o Vasco, a torcida não gosta. Para falar a verdade, não tem nada de treinador, devia ter mais marcas do que como treinador. Mas vocês lembram então do Luiz Gustavo? Vocês acreditam? O contrato dele foi renovado no ano passado, tá? Renovado juntamente dessa diretoria que nos deixa desejar, juntamente daquele Alexandre que o qual saiu, né? Já saiu do Vasco, o Farinha, não deixou saudade nenhuma, só encheu o Vasco de tranqueira, salários lá nas alturas, contratos intermináveis como o Erle e Companhia Limitada. Mas o Luiz Gustavo resolveu tentar quebrar o contrato com o Vasco. Acredite se quiser, ele é jogador do Vasco ainda, para quem não sabe, tá? Ainda tem contrato com o Vasco até o fim de dezembro de 2020 e está no Goiás. Ele levou o Vasco na justiça, tá? E tentando quebrar esse contrato e cobrando um pagamento de 2,3 milhões de reais. É aquilo que eu sempre falo para vocês, o que acontece quando não sabem planejar, que fazem de qualquer maneira. Então, Luiz Gustavo, 2,3 milhões de reais. Vou até ler um pedaço aqui para vocês que é interessante. Ao pedir a regularização de salário e auxílio moradia atrasados, direitos trabalhistas como FTS, 10 terceiro e férias não recolhidos, em indenização e multa, o jogador solicitou ainda a rescisão indireta de contrato. A justiça negou ao jogador essa quebra de contrato e remarcou para o dia 28 de abril esse encontro, podendo assim acontecer. Então, queridos, Luiz Gustavo, heranças e mais heranças. É complicado, difícil, mas esperamos que, como eu sempre falo, que a diretoria aprenda a trabalhar. Esse ano, pelo menos, dois contratos pontuais. É o que a gente precisa. E esse novo técnico, pelo amor de Deus, não vem com piadinha, com historinha, que a torcida já não aguenta mais. Um salve com o amigo Josiel Benício, aquele abraço. Irmão Ramalho, Iguaba é Vasco. Romildo Trabarque, lá no Espírito Santo. Espírito Santo é Vasco, né, Romildo? Um forte abraço. Domingos mandando um abraço para seus filhos Romário, William e Diego, lá em Peratriz, no Maranhão. O Maranhão é muito Vasco, eu sei. E também para o meu amigo Edson, lá em Porangatu, Goiás. Queridos, VP de Finanças, Carlos Leão, traz a informação, junto dos amigos aí do AV, que o novo CT do Vasco começa a receber o Gramado. Sim, Gramado já está chegando no Gigante da Colina. As obras não param no CT, por causa também que é um ambiente aberto. Então, as obras continuam firme e forte no nosso CT. E o responsável é a Greenleaf, tá? Que é as obras chegando ali, os nossos tão sonhados Gramados para esse tão sonhado CT do Gigante da Colina, o qual a torcida tem apoiado, aprovado esse projeto. É aquilo que eu falo, essa torcida é muito apaixonada, sempre valoriza o Gigante da Colina. O que falta, infelizmente, são administradores competentes que vão levar o nome do Vasco a sério. Esperamos que esses novos vices aí de presidentes do Vasco possam levantar essa instituição gigante que é o nosso Vasco da Gama e que no final do ano, que está muito próximo, a gente possa ali estar fazendo valer e ter as eleições diretas tão sonhadas e o nosso novo presidente do Gigante da Colina, Vasco da Gama, que o qual nós merecemos, queridos. Tenham todos um excelente dia. Fiquem com Deus, valeu! Amém!